Seis, sete, outro, sou easy, muito easy, tiro da pontinha. Na garagem, matei dois. Ah, porra, cara, de do maluco. Atai espírito. Nossa, moleque, segura skill chain, mano. Tá com quase uns 90 por aí. Mas hoje de manhã eu já peguei o menu. Caralho, o nome do cara? Não entendi. Nossa, salvou aí, pô. Acabou minha barra. Nossa, tantos caras que tem aqui, viado. Vai suar, eu não vou na rua. Vê pra mim se tem, cara. Obrigado. Olha, eu ajudei de novo. Olha, eu me matando. Mas também era muito massa se eu conseguia sentir a pontinha. Não sei se eu quero. Tropa insistindo. Deve na casa, tá? Vou ter os dois. Tá, bora. Deu com o próximo aqui. Tive a streak, hein, pô? Não tô nada, morri. Tira o cara, pô. Tira pra harddome, velho. Tem que o cara ficar super pra harddome. Os caras passam mal com o do raiz, hein, pô. Não tem jeito, velho. Nossa, eu tô tomando tiro da onde, viado? Da garagem, matei dois. Tá bom, velho. Não tem jeito, perdoe pra atacar a chica. Olha o quadd do maluco. Atrás de mim, o que é isso? Nossa, moleque. Segura skill chain, mano. Tá, porra. O cara vai ser o meio. O que faz skill chain? Mais de oito. Sem morrer. Velho, mentira, mano. Mentira, você me matou, velho. Tira o meu trick. Tô a f***. Tá quase 20-0, né? Meu amigo, cê liga no kill chain que eu peguei, velho. Cê liga nesse kill chain, mano. Onze kills seguido. Eu sou um macaco. Eu sou um lixo, manito. Olha quantas kills, manito. Eu sou um lixo, manito. Lixo, lixo, macaco. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Outro. So easy. Muito easy, manito. Outro. E aí Posso pegar B? Posso pegar B? Posso pegar B E aí a rajada obrigado que só tipo faz os cara que tá mano cara foi de casa velho só lancei não não eu falo que não usa patrulha e aí tem jeito e e não morri velho para esse cara desculpa eu acho que eu te matei aaa que bravo perdi dois minutos hahaha isso o 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